A CIDADE NO BRASIL 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 A obsessão doentia de Adolf Hitler por conquista e dominação transformou toda a nação num pesadelo. A CIDADE NO BRASIL Existe um filme maravilhoso de um avião que sobrevoa Berlim bem no finalzinho da guerra e você vê toda a desolação lá embaixo. Parece uma cena do inferno de Dante. Então, sabe, a Alemanha travou essa guerra para conquistar o mundo, mas acabou com o fim do mundo e que mundo terrível e subterrâneo era aquele. O povo estava sem teto. As pessoas eram refugiadas, eram refugiadas indo para todo lugar. E também tinham as tropas se retirando. E era uma situação muito, muito complicada, muito difícil, uma situação muito violenta. Era uma época em que as pessoas conseguiam esconder qualquer coisa se quisesse. Mas, muito antes da luta final e desesperada por Berlim, os nazistas estavam tomando medidas para esconder toda a riqueza que tinham roubado de suas milhões de vítimas. Em 6 de abril de 1945, policiais militares americanos pararam duas mulheres que desrespeitaram o toque de recolher nas proximidades da cidade de Merkers, uma região mineradora algumas horas ao nordeste de Frankfurt, no centro da Alemanha. Por ambas mulheres serem francesas e não conseguirem se comunicar, os americanos decidem levá-las ao posto de comando para encontrar um colega que falasse francês. No posto de comando, eles descobrem que uma das mulheres está grávida e precisa com urgência de um médico. Decidem levá-las para a cidade. A caminho de Merkers, ao passarem pela mina de sal de Kaiseroda, uma das mulheres faz uma revelação surpreendente aos soldados americanos. Então, uma dessas mulheres começa a dizer, ah, naquela mina ali tem uma quantidade absurdamente grande de tesouros. Daí, esses três soldados americanos relatam isso para seus superiores. Eles entram na mina e ela parece a caverna do Aladino. Dentro da mina, os militares encontrariam mais de 8 mil barras de ouro, além de milhares de sacolas, caixas e caixotes contendo dinheiro, moedas de ouro e outros objetos do mesmo metal, além de prata, platina e obras de arte inestimáveis. Os militares descobriram tesouros fabulosos, joias, prata, dinheiro, lingotes e peças de arte, muitos sendo saques acumulados dos 5 anos de guerra. Nos meses seguintes, achados similares seriam feitos em toda a Alemanha e em seus territórios ocupados, especialmente artes roubadas. No entanto, muitos ativos seriam difíceis de serem encontrados, pois muitos nazistas superiores espalharam bens e tesouros roubados em países ditos como neutros perto do final da guerra. Havia outros países para onde os nazistas gostavam de mandar dinheiro, porque eles pensavam que poderia ser um lugar bom para se mudar e se esconder. A Argentina era um lugar óbvio e outro lugar que a gente subestima é a Espanha. Muito dinheiro foi para a Espanha e foi para grandes empresas holding, que eram basicamente lavagem de dinheiro para os nazistas. A América do Sul provou ser particularmente acolhedora e hospitaleira para criminosos de guerra nazistas em fuga. Em muitos casos, havia grandes comunidades alemãs que estavam nesses locais desde o século XIX, então era um bom lugar para eles se misturarem. Wegman conseguiu fugir para a Argentina, Joseph Mengele conseguiu fugir pela América do Sul e acabou no Brasil. Klaus Barbie, por exemplo, acabou na Bolívia e não foi só na América do Sul. Em muitos casos, eles foram também para os Estados Unidos. Precisamos lembrar que Juan Perón e a esposa dele eram fascistas e, bom, eles gostavam dos nazistas. e eu acho que a Argentina só declarou guerra à Alemanha nazista quase um mês antes da guerra acabar só para parecer que eles estavam do lado certo. Então, essa foi uma tática muito cínica. Havia muitos outros tipos de ditadores ainda no mundo, sabe? Só porque Hitler morreu não significa que o fascismo também tenha morrido. Nós tivemos o Salazar em Portugal, tivemos Franco na Espanha, tivemos regimes extremamente ditatoriais no Oriente Médio. Então, há muitos locais ao redor do mundo onde um nazista se sentiria em casa se ele não pudesse mais ficar na Alemanha ou na Áustria. Os nazistas em fuga tomariam rotas diferentes e secretas que ficariam conhecidas como Red Lions, invariavelmente levando com eles todos os itens roubados que conseguissem levar. Alguns escapariam pela Dinamarca, alguns conseguiriam escapar pela Espanha, mas acredito que uma das rotas que são mais conhecidas e que eles tomavam era a que passava pela Alemanha, pela Áustria, pelos Alpes e pela passagem de Brenner e depois passavam por Alto Adige, Itália dentro e por cidades como Bolzano e Murano. Depois dali, alguns foragidos conseguiam documentos falsos com padres e eles continuavam a jornada para Roma onde conseguiam outros documentos falsos ou eles iam para Gênova. Bom, depois de Gênova, eles pegavam um barco com um passaporte da Cruz Vermelha com um nome falso. No final da guerra, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha emitiu centenas de milhares de autorizações de salvo conduto para os sobreviventes de campos de concentração, antigos prisioneiros de guerra, deportados, trabalhadores forçados e outros civis que não tinham documentos de viagem válidos. Sabemos que houve muitos casos em que os criminosos nazistas roubaram e falsificaram esses documentos para continuar com suas fugas. Alega-se que agentes corruptos no Vaticano conspiraram para redirecionar essas autorizações da Cruz Vermelha para nazistas em fuga. Muitos nazistas conseguiram escapar pelos cantinhos e se tornar outras pessoas. Muitos dos judeus que eu entrevistei e que acabaram indo para Buenos Aires reconheceram pessoas dos campos no barco onde também tinham refugiados que iam para o mesmo lugar. Não é possível saber se o Vaticano ajudou como organização. Não era a política do Papa ajudar os nazistas a escaparem, mas houve membros do Vaticano, padres e até mesmo um bispo chamado Luide Rudal que ajudou ativamente vários nazistas a fugirem fornecendo para eles documentação. Nos arquivos de Santa Maria de Lânima em Roma que era onde o bispo Rudal morava e trabalhava encontraram cartas enviadas para ele por antigos nazistas que diziam o senhor pode me ajudar? Dizem que muitos desses nazistas fugitivos viveram o resto de suas vidas protegidos e financiados por uma organização secreta conhecida como Organização de Antigos Membros da SS ou Odessa e essa Odessa foi financiada por grande parte da riqueza saqueada que os nazistas tinham escondido e transferido para o estrangeiro. Eu conversei com um nazista um homem chamado Erick Pribke que acabou sendo preso em Roma e continuou lá até a sua morte recentemente e eu conversei com ele sobre a fuga dele para a Argentina e ele disse para mim escuta não existe nenhuma Odessa eu queria que existisse uma Odessa porque assim eu teria algum dinheiro muitos nazistas foram para a Argentina e eram muito pobres mas outros eram muito ricos então isso mostra para nós que alguns nazistas ficavam com tesouro e outros não ficavam com nada. No entanto nem todos os nazistas conseguiram fugir muitos em breve enfrentariam o tribunal em Nuremberg incluindo algumas pessoas que estavam envolvidas no financiamento do império criminoso de Hitler mas será que todos os culpados estavam sendo julgados e como os aliados fariam para começar a julgar crimes tão hediondos ou para compensar todas as vítimas? Em maio de 1945 os aliados erroneamente liberaram alguns prisioneiros políticos nazistas entre eles dois notórios na trilha do dinheiro de Hitler o industrial Fritz Thyssen Riel Marchant o antigo líder do Reichsbank e o cérebro por trás do rearmamento militar da Alemanha Mas a liberdade não duraria muito pois ambos seriam presos e indiciados por crimes de guerra Nuremberg 20 de novembro de 1945 Os olhos do mundo estavam num dos julgamentos mais divulgados e esperados da história da humanidade 22 dos mais proeminentes líderes nazistas seriam julgados por crimes contra a humanidade Riel Marchant se sentaria entre os acusados por sua função tanto como presidente do Reichsbank de 1933 a janeiro de 1939 e também como ministro da economia nazista de 1934 a 1937 Nós percebemos finalmente que os aliados tinham um objetivo político em vista que os deixou ansiosos por nos marcar como criminosos do regime de Hitler O julgamento dos crimes de guerra já tinha sido planejado e era obviamente essencial para os propósitos desse julgamento que economistas e empresários conhecidos estivessem entre os acusados Semchat foi acusado de ter facilitado a guerra de agressão de Hitler e havia bons motivos para concordar com isso designadamente que Schacht tinha criado a base financeira para o rearmamento e reorganizado o comércio externo alemão para conseguir isso Porém sua função no preparo de uma guerra de agressão não pode ser provada porque Schacht perdeu seu cargo no ministério da economia em 1939 ou seja antes da guerra começar então ele não pode ser considerado culpado por nenhuma ação tomada pelo regime daí em diante Schacht acabaria sendo inocentado e em vez disso seria o seu sucessor na presidência do Reichsbank Walter Funk que seria sentenciado a prisão perpétua por seu papel no financiamento e na facilitação dos planos de guerra de Hitler Durante o julgamento Hilmar Schacht teria a chance de se encontrar novamente com um homem que o tinha levado para o círculo mais alto dos nazistas Helmut Göring em 1936 os dois homens que já foram amigos tinham se tornado grandes rivais após Hitler ter nomeado Göring como supervisor do segundo plano econômico quadrienal foi uma rivalidade que terminaria com a demissão de Schacht do cargo de ministro da economia e de sua dispensa da presidência do Reichsbank ao final do ano no entanto Göring assim como Schacht tinha caído em desgraça com o Führer e tinha se jogado no vício de drogas e outros excessos na prisão de Nuremberg Göring foi desintoxicado e conceituado como o líder nazista mais graduado do banco dos réus eu pessoalmente sempre vi o Göring como o pior dentre todos os acusados devido a sua origem digna e as circunstâncias confortáveis mas no julgamento de Nuremberg Göring mostrou grande coragem tanto no seu comportamento quanto em suas exclamações quase inaudíveis a função notável de Göring no rearmamento do Reich e sua responsabilidade direta de fábricas e empresas de propriedade judaica em que milhares de prisioneiros trabalharam até a morte acabaram fazendo com que ele fosse condenado a forca mas até ele escaparia da justiça ideal já que ele optou pela saída dos covardes e cometeu suicídio com uma cápsula de cianureto na véspera de sua execução esse foi o fracasso final de Nuremberg meu ponto de vista sobre os julgamentos de Nuremberg é que eles tentaram reduzir o número de pessoas o máximo possível e no final das contas eles só acabaram pegando 22 grandes nazistas mas havia mais do que 22 nazistas importantes quer dizer havia 42 gold lighters por exemplo e sabe esses gold lighters estavam fortemente envolvidos em todo o processo de ocupação dos campos de concentração e na implementação e na transferência das pessoas da Alemanha para os campos de extermínio é claro que eles deviam ter participado do julgamento mas não se livraram disso assim como muitos financistas de Hitler incluindo Gustav Krupp von Bollen o maior produtor de armas e a mente por trás do fundo de Adolf Hitler que vários industriais usavam para fazer generosas contribuições ao partido nazista e ao próprio Führer os Krupp estavam sempre por trás de Hitler por trás do rearmamento envolvido implicado no holocausto e em outras coisas desse tipo então não era tudo feito por Gustav Krupp mas muita gente pensava que era e no final da guerra os americanos também acharam isso e foram à procura dele tentaram prendê-lo e tudo o que acharam foi um pobre velho senil acamado considerado inapto para comparecer ao julgamento o processo contra Gustav Krupp von Bollen um Bausch seria indeferido em vez disso seu filho Alfred que tinha conspirado com a SS para escravizar trabalhadores recrutados para operar as fábricas Krupp durante a guerra seria acusado no lugar de da noite de 9 de dezembro de 1946 até 13 de abril de 1949 os aliados realizaram 12 julgamentos subsequentes em Nuremberg onde eles iam tentar acusar os industriais alemães de apoiar os nazistas mas eles também tiveram grandes falhas houve grandes julgamentos em Nuremberg contra os industrialistas alemães por exemplo um julgamento da IG Farben contra o conselho da IG Farben um julgamento da Krupp contra Gustav Krupp o filho dele e também teve outro julgamento envolvendo um conselho de diretores do banco de Dresden e Garrache também foi levado a julgamento vendo desse jeito já fazia parte do interesse dos Estados Unidos limpar a elite econômica alemã dos antigos nacionais socialistas ativos e acima disso fazer com que centros da indústria alemã que poderiam sofrer um golpe acabassem com grandes trustes e corporações entre as pessoas mais conhecidas presentes nesses julgamentos estava Oswald Pohl o líder do principal escritório econômico e administrativo da SS que coordenava a direção dos campos de concentração o fornecimento de mão de obra escrava e o saque de propriedades e de negócios das vítimas o tribunal condenou Pohl e três de seus subordinados à morte enquanto outras 11 pessoas receberiam sentenças entre 10 anos e prisão perpétua mas no final somente Pohl seria executado os outros teriam suas sentenças comutadas ou também em alguns casos totalmente canceladas ao contrário do infeliz Pohl que foi enforcado em 7 de junho de 1951 ele foi um dos últimos enforcados como resposta aos julgamentos de Nuremberg curiosamente depois disso os aliados passaram a praticar uma política de perdão e tolerância então não foram muitos oficiais da SS que foram punidos após a guerra o primeiro industrial a receber um julgamento exclusivo foi o magnata do carvão e do aço Friedrich Flick no dia 9 de abril de 1947 ele foi indiciado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade pelo uso difundido de trabalho escravo nas suas minas e fábricas pelo roubo de recursos e de plantas em territórios ocupados e por fim mas não menos importante pelo financiamento do partido nazista e da SS ele seria sentenciado a apenas sete anos de prisão o segundo maior julgamento de um industrial foi realizado do dia 27 de agosto de 1947 até o dia 30 de julho de 1948 que seria contra a Iggy Farben um enorme cartel químico que era parceiro de crime dos nazistas e fornecia a máquina de guerra alemã gasolina sintética borracha e o pesticida infame Zyklon B que foi usado para massacrar milhões de judeus a Iggy Farben era o maior grupo alemão e era também o grupo que usava o maior número de trabalho forçado seja de mão de obra forçada de civis ou de prisioneiros em campos de concentração a Iggy Farben construiu uma fábrica enorme ao lado de Auschwitz e ela foi construída exclusivamente pelos prisioneiros de Auschwitz e Monowitz foi construída com a ajuda de trabalhadores forçados dessa perspectiva a Iggy Farben era a epítome da propagação do trabalho forçado e os membros da direção também acreditavam nisso dos 24 executivos da Iggy Farben acusados 11 seriam absolvidos enquanto os outros receberiam sentenças que variavam de 8 anos a apenas 18 meses e isso por desenvolver e fornecer artigos e produtos químicos usados para massacrar milhões de pessoas o veredito dos industrialistas assim como o veredito dos oficiais da SS em geral que cuidavam dos campos e dessas indústrias foram muito brandas eu acho que houve poucas pessoas na indústria em geral que foram presas o julgamento dos industriais foi uma farsa completa porque eles libertaram todos os diretores dessas empresas grandes afirmando que eles apenas estavam cumprindo ordens e antes que você notasse todas as grandes empresas do período nazista se tornaram as maiores empresas da Alemanha no período pós-guerra os julgamentos de Nuremberg não seriam as únicas ocasiões nas quais os nazistas enfrentariam acusações sobre seus crimes por todo o país e em antigos territórios ocupados tribunais civis julgariam vários antigos nazistas e colaboradores num processo que ficou conhecido como desnazificação como Nuremberg porém a desnazificação não fez mais do que um arranhão na superfície da enraizada infraestrutura nazista os aliados concordaram em desnazificar o povo alemão e retirar todos os antigos nazistas não somente da liderança do estado da administração pública e do judiciário mas também do controle da economia então os americanos já tinham criado listas de empreendedores alemães e membros de conselhos alemães que eles queriam interrogar em qualquer caso e depois se fizesse sentido detê-los e foi o que eles fizeram quando consideramos o processo de desnazificação e as consequências para os parceiros e financiadores de Adolf Hitler encontramos uma série de casos curiosos de indulgência Max Amman por exemplo o homem que gerenciava o império editorial que fez de Hitler um dos homens mais ricos do mundo seria condenado a 10 anos de serviço comunitário ele seria liberado após cumprir apenas 5 o fotógrafo pessoal de Hitler Heinrich Hoffman cujas fotografias valeram ao Führer milhões em direitos e quem faria uma fortuna para si vendendo artes roubadas seria sentenciado a apenas 4 anos de prisão é revoltante quando se pensa nisso e o número de pessoas que foram julgadas não foi grande e eles diziam que o programa de desnazificação era o que eles chamavam de certificado Pérsio porque o que você fazia era chamar 3 pessoas para afirmar que sim você era nazista mas também tinha 3 ou 4 pessoas que consideravam você decente e assinavam o documento eles chamavam de certificado Pérsio porque Pérsio era um sabão em pó que fazia as roupas ficarem hiperbrancas então com isso você podia dar uma limpada no seu passado Hoffman tornou-se garoto propaganda do cinismo e da ineficiência com que as autoridades alemãs do pós-guerra executaram a desnazificação pouco antes de falecer pacificamente aos 72 anos de idade ele recuperaria uma parte considerável de sua coleção de arte roubada uma coisa parecida aconteceria com vários industriais e empresários que apoiaram e financiaram o regime nazista de 1947 em diante foi tomada a decisão de reconstruir a indústria alemã a longo prazo e embora alguns dos líderes tenham sido substituídos a gestão permaneceu como menor preocupação e não foi afetada pela desnazificação porque eles podiam voltar a ter o cargo que tinham antes de serem isentos pela desnazificação no dia 11 de setembro de 1949 o presidente dos Estados Unidos Harry S. Truman indicou John J. McCloy como o novo alto comissário americano na Alemanha ocupada McCloy continuaria com o programa de anistia em massa para vários antigos criminosos de guerra nazistas cujas sentenças foram comutadas ou canceladas incluindo a maioria dos industriais julgados em Nuremberg eles foram perdoados porque os Estados Unidos e outros aliados do oeste normalizaram o relacionamento deles com a República Federal da Alemanha e depois praticamente como preço por essa normalização e pelo início do rearmamento da República Federal e pela reintegração da República Federal num sistema contratual estável eles também estavam dispostos a libertar os antigos nazistas das punições dos aliados o mais prolífico e leal de todos os hitleristas industriais Friedrich Flick já era um homem livre em 1950 além de conseguir recuperar todas as suas antigas empresas situadas na Alemanha ocidental ele também investiria em várias empresas em desenvolvimento e se tornaria o maior acionista da Daimler Banks acabou se tornando provavelmente o homem mais rico da Alemanha ocidental e deixou um império de 330 empresas com o faturamento de 8 bilhões de marcos alemães ao falecer em 1972 Alfred Krupp seria perdoado em 1951 e também recuperaria parte de suas indústrias perdidas ele reconquistou sua fortuna pessoal reintegrou o império industrial de sua família e até criou uma fundação com o seu nome que incluía no conselho de supervisão o banqueiro Hermann Joseph Amst por ter sido um dos presidentes do banco alemão durante a guerra Abes foi responsável pela alienização de empresas que anteriormente pertenciam a judeus ele jamais seria julgado por seus crimes e manteve a presidência de algumas dessas empresas após a guerra mas o maior escândalo foi que alguns condenados no julgamento da IG Farben também receberam o perdão da comissão de McCloy em 1950 tanto Carl Crouch o presidente do conselho fiscal da IG Farben quanto Fritz Termier um dos cabeças por trás da criação do complexo industrial de Auschwitz tiveram suas sentenças substancialmente reduzidas No ano seguinte foi a vez dos gestores da fábrica de Auschwitz Otto Ambrose e Walter Durfeld serem perdoados e imediatamente libertados das suas sentenças de oito anos de prisão Assim como Flick e Krupp quase todos os criminosos de guerra da IG Farben retornariam ao mundo empresarial alemão pós-guerra e ocupariam posições importantes em várias empresas e instituições bancárias Acho que é um dos piores aspectos do período pós-guerra porque estávamos tão ávidos por fazer reviver a Alemanha Ocidental economicamente que fizemos vista grossa a muitas pessoas que gerenciavam esses negócios e estavam bastante implicados com o regime de Hitler Pelo que sabemos eles também estavam envolvidos com o trabalho forçado As subsidiárias americanas da Opel GM e da Ford Work sediadas na Alemanha também estavam entre as que utilizaram mão de obra escrava durante a guerra Apesar de alegar e não ter o controle de suas filiais alemãs as empresas americanas fariam de tudo para tentar colocar as mãos nos lucros obtidos da Alemanha durante esse período Então a Ford e a General Motors tinham um enorme problema nas mãos no final da Segunda Guerra Mundial Eles estavam com lucros que se acumularam nas unidades da Opel e da Ford Work na Alemanha e o outro problema que enfrentam é que o marco alemão tinha agora uma taxa de câmbio desproporcionalmente baixa em relação ao dólar americano Então como eles poderiam obter esses lucros nos Estados Unidos política ou mesmo economicamente? Essa questão se arrastou por anos Nos anos 50 tanto a Ford quanto a General Motors tentam repartir os seus lucros e em alguns casos conseguem êxito mas conseguem com enorme desconto Além dos lucros do período de guerra ambas as empresas reivindicariam também uma indenização pelos danos de guerra sofridos nas suas fábricas sustentadas por mão de obra escrava na Alemanha Num absurdo ato de cinismo tanto a Ford quanto a General Motors pediram ao governo dos Estados Unidos para indenizá-los pelos danos causados em suas fábricas durante a guerra do Terceiro Reich Foi uma ação quase que inacreditável Essas empresas estavam pedindo uma indenização pelos danos que os aliados causaram às suas empresas no Terceiro Reich E a General Motors consegue sair na vantagem O governo americano dá a eles mais de 30 milhões em indenização pelos danos causados à fábrica da Opel efetivamente A Ford pede a mesma coisa mas o governo americano nos anos 60 20 anos após o fim da guerra é muito menos generoso Eles só dão a Ford um pouco mais de um milhão de dólares de indenização Apesar dos aliados terem deixado os industriais e os financistas alemães impunes eles foram muito mais eficientes para localizar enormes fortunas e patrimônios nacionais roubados pelos nazistas No final da guerra os serviços da inteligência secreta das potências ocidentais iniciaram um esquema destinado a confiscar itens roubados pelos nazistas de países neutros chamado Operação Safe Haven A Operação Safe Haven foi uma operação secreta meio que liderada pelo escritório de serviços estratégicos dos Estados Unidos que foi o percursor da CIA e ela foi criada para impedir a realização de toda a lavagem de dinheiro no mundo todo que os nazistas estavam fazendo Com a Operação Safe Haven os aliados iriam recuperar uma grande parte dos bens roubados pelo Reich e desenvolveriam um programa de restituição controlado pela Comissão Tripartida do Ouro A Comissão Tripartida do Ouro foi criada para redistribuir para devolver o ouro que os nazistas tinham roubado mas assim que os países entraram na esfera soviética eles foram de alguma forma punidos porque o ouro não voltou para eles então em alguns casos nós vimos o ouro tripartido voltando para alguns desses países nos anos 90 porque houve geopolítica envolvida houve uma campanha no início para retirar 10% da capacidade industrial da Alemanha e enviá-la para a União Soviética como indenização foi assim que as indenizações foram concebidas não para enviar dinheiro a alguém mas para dividir o dinheiro entre os locais além do ouro o segundo produto mais saqueado na Europa ocupada pelos nazistas era a arte os exércitos aliados montavam equipes especiais durante a guerra e elas tinham o trabalho de proteger separadamente os itens culturais dos estados ocupados da Europa registrá-los e depois registrá-los de novo com a ajuda de museus e de pessoas desfavorecidas no início eles tiveram relativo êxito no processo mas havia uma quantidade considerável de arte especialmente de pinturas que já não se conseguia encontrar que ainda eram consideradas perdidas houve casos em que soldados americanos destruíram algumas obras de arte mas também houve casos em que tais depósitos de arte foram saqueados do lado alemão nos últimos dias da guerra mas é claro por essas artes terem sido escondidas pelos nazistas para serem recuperadas depois nós não sabemos quanta coisa desapareceu mas o que nós sabemos é que havia muitas obras de arte nos museus e também em galerias por toda a Europa que agora tinham só um espaço vazio onde antes uma obra de arte ficava exposta então ainda tem gente hoje em dia acredito eu que compra e que vende obras roubadas pelos nazistas em segredo e não se engane essa é uma atividade criminosa mas eu não tenho dúvida de que existem pessoas muito más por aí que ainda comercializam itens roubados pelos nazistas mas seriam as vítimas do nazismo que encontrariam os maiores obstáculos para recuperar seus bens e posses de direito no período pós-guerra muitos historiadores e pesquisadores tentaram estimar o valor de itens propriedades e posses roubadas durante os 12 anos do reinado de terror dos nazistas apesar de uma parte desses bens terem sido recuperados ainda há muita coisa perdida o que leva a teorias de conspiração caçadas por tesouros e pela procura contínua do ouro perdido nazista normalmente nós ouvimos histórias sobre o tanto de ouro que foi encontrado em um lago chamado Toplitz mas nunca ninguém encontrou ouro lá e também houve um boato sobre um trem cheio de ouro que estava dentro das montanhas polonesas de novo essa história nunca foi comprovada como verdade acho que tem muita bobagem escrita sobre o ouro nazista e o que o povo fala parece coisa de filme de suspense mas eu suspeito sim que deve ter algum ouro que foi escondido e eu suspeito que se é para esse ouro estar em algum lugar está sob as ruas de Zurique de Genebra escondido em um banco suíço não há dúvidas de que a suíça neutra teve um papel gigantesco nos roubos de arte e de fortunas de famílias durante a segunda guerra mundial o sigilo do sistema bancário suíço permitiu que o regime nazista lavasse muito dinheiro e ouro saqueados de suas vítimas no dia 8 de março de 1945 os aliados e a suíça chegaram a um acordo de suspender o comércio e congelar os ativos alemães no país com a promessa de devolver todo o ouro identificado a seus proprietários legítimos mas houve uma grande dificuldade para discernir quem eram os proprietários legais já que os nazistas tinham feito de tudo para apagar seus rastros e impedir a identificação esse foi outro cuidado que os nazistas tiveram que ter para conseguir se proteger quer dizer eles derreteram novamente todo o ouro e colocaram marcações alemãs no ouro então ninguém sabia direito a quem pertencia aquele ouro no final da guerra quando os herdeiros das vítimas foram tentar reivindicar esses ativos os bancos pediram a eles as certidões de óbito para provar que os beneficiários efetivos tinham falecido a resposta muitas vezes foi bom Alchevitz e Dachau não deram para nós nenhuma certidão de óbito então não tinha jeito de provar essas mortes e os banqueiros suíços só disseram sinto muito mas não tem nada que possamos fazer requerentes e parentes dos milhões que faleceram nos campos de extermínio nazistas tiveram dificuldade na tentativa de pressionar os bancos suíços a liberarem informações sobre suas propriedades no período de guerra especialmente pois as suíças usou o início das hostilidades da guerra fria para interromper a maior parte dos processos de restituição tínhamos essas propriedades que na verdade pertenciam a outras pessoas e mesmo assim eles nunca foram repatriados de novo por que? em parte devido ao aumento da guerra fria diziam não podemos levantar essa questão agora tivemos toda a propriedade dos judeus todo o dinheiro deles totalmente suprimido nessa época é um grande escândalo um grande escândalo esses bens não serem retificados não serem retificados no período pós guerra só depois que o muro de Berlim foi derrubado em 1989 que milhões de documentos relacionados à segunda guerra mundial seriam divulgados tanto no lado oriental quanto ocidental e trariam novas provas sobre o envolvimento de instituições financeiras e corporações mundiais na trilha do dinheiro de Hitler foi só depois na gestão de Clinton que houve um impulso para o pagamento de indenizações das indústrias as vítimas que tinham vivido como sobreviventes durante os últimos 20, 30 anos isso aconteceu mais ou menos na década de 90 esse fato marcou uma nova fase esses documentos mostram que a neutralidade que a Suíça afirma ter na segunda guerra mundial era pura bobagem esses documentos também mostram que esses carregamentos foram feitos por caminhões que tinham a insígnia da Suíça carimbada em outras palavras que eles utilizaram efetivamente o transporte suíço que as barras de ouro foram claramente identificadas como sendo provenientes da Alemanha essas audiências do Congresso dos Estados Unidos serviriam de base para vários processos judiciais interpostos por vítimas do nazismo que ainda queriam justiça e indenização organizações como o Congresso Judaico Mundial e a Agência Judaica Mundial assumiriam as causas dessas vítimas não tem motivo nenhum para um dólar um cheque uma libra um franco estar lá nos cofres e nas contas desses bancos já que todo esse dinheiro não pertence a eles por isso cada moeda que pertence aos judeus deve retornar aos judeus e ao povo judaico pressionadas pelas organizações judaicas dos Estados Unidos e de Israel as autoridades suíças anunciariam finalmente uma comissão que investigaria e revelaria suas atividades bancárias durante o período nazista agora nós queremos ouvir a verdade queremos aceitar ela e se tivermos que remover o segredo bancário para esses casos por cinco anos faremos isso além deles publicarem listas enormes de todos os bens sem herdeiros que tinham nos seus bancos eles convidaram pessoas de todo o mundo a se apresentarem e além disso eles criaram um fundo de mais de um bilhão de dólares para ajudar as vítimas dos nazistas vários países em todo o mundo seguiriam esse exemplo e criariam suas próprias comissões para pesquisar seus envolvimentos com Hitler e com o regime gerando uma nova pergunta e os trabalhadores escravizados e forçados que foram explorados pelo regime nazista e por seus parceiros que indenização eles iriam receber em 1999 o chanceler alemão Gerhard Schöder anunciou a criação de um novo fundo de indenização para vítimas de trabalho escravo entre as empresas signatárias estavam sucessores da Krupp e da IG Farming Basf, Hext e Bayer só uma pequena quantia de indenização foi dada nos primeiros anos depois da guerra até os anos 90 alguns trabalhadores escravos judeus conseguiram suas indenizações e alguns países como a França e a Bélgica deram indenizações para seu próprio povo que tinha sido deportado para a Alemanha mas devido a cortina de ferro de onde a maioria dos trabalhadores forçados orientais foram afastados da Europa Ocidental foi apenas nos anos 90 que isso se tornou uma questão importante à medida em que a indenização do Holocausto ressurgiu e então foi decidido novamente em parte devido à pressão que o governo alemão e as empresas alemãs deviam dar uma indenização a todos os trabalhadores forçados e escravos orientais as empresas americanas cujas subsidiárias alemãs se beneficiaram do uso de trabalho escravo também seriam forçadas a responder a algumas de suas vítimas e a tomar medidas a Ford e a General Motors nos anos 90 começam a enfrentar processos dos escravos que ajudaram amplamente a criar todo o lucro durante o período do terceiro Reich há na verdade vários processos judiciais movidos nos Estados Unidos com base numa ação coletiva contra essas empresas e os tribunais americanos dizem que eles não têm jurisdição sobre o que aconteceu durante o terceiro Reich mas como resultado desse cálculo legal ou da abertura desse processo judicial a Ford e a General Motors juntaram fundos de indenização para tentar ajudar as vítimas do trabalho escravo nesse sentido eu acho que ainda fica uma questão em aberto se esses esforços foram suficientes mas com certeza há um reconhecimento que algo precisa ser feito hoje ainda esperamos muitos arquivos serem divulgados muitos tesouros perdidos e obras de arte ainda estão sendo descobertas e milhares de contas bancárias que pertencem às vítimas do regime criminoso de Hitler ou aos próprios nazistas continuam sem ser reivindicadas nós ainda estamos lidando com o legado do terceiro Reich e da segunda guerra mundial as vítimas do nazismo ainda não tiveram a justiça que merecem é extremamente importante que os historiadores jornalistas e outros pesquisadores continuem explorando documentos para descobrir para onde esse dinheiro foi quanto de lucro ainda pode estar se acumulando nas contas bancárias com base nos acontecimentos do terceiro Reich e como a justiça pode continuar a ser feita mesmo no século 21 eu acho que é melhor chamar isso de uma tentativa de justiça não foi completa não foi satisfatória mas o fato de terem tentado cria precedentes importantes eu acho que é isso que a gente vai lembrar disso tudo que não é aceitável esses tipos de crime que são cometidos sem ninguém se esforçar para fazer uma compensação a restituição ou justiça ele foi um péssimo estudante um artista fracassado sem teto por muitos anos e cabo do exército amargurado que por um capricho trágico do destino foi capaz de mentir enganar e barganhar o seu caminho até o poder antes de desencadear o assassinato e a miséria de milhões de pessoas mas ele não fez tudo sozinho atrás dele havia muitas pessoas que financiaram a sua ascensão ao poder e lucraram voluntariamente com o negócio da guerra com o saque de todo um continente com mão de obra forçada e com a morte de milhões de inocentes Adolf Hitler que eles saquearam essa lista enorme vai cada vez mais longe foi um roubo terrível que as pessoas ainda tentam calcular será que as pessoas ficam mais aliviadas ou não por saber que essas ações não foram tão rentáveis mas que eles roubaram mesmo assim se você entende isso você entende o terceiro Reich se você pensa que eles fizeram isso só pelo lucro você nunca vai entender o terceiro Reich o terceiro Reich